Fala galera, aqui é o Panetone, de volta contra o Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje a gente vai ver quem é o melhor Super Janemba É o novo EZ-A do Extreme Strength ou é o EZ-A do Extreme Int Que já tem EZ-A e já faz aí um bom tempo A gente vai analisar isso tudo agora Vamos calcular ataque, dano potencial, vamos ver a defesa, as habilidades Se você tem esses dois Janembas, qual deles você deve priorizar pra farmar ou pra melhorar Enfim, tudo isso nesse vídeo, mas antes, claro, quero que você dê aquele joinha gostoso Ajuda muito o meu canal, ajuda muito esse vídeo aqui E quero lembrar todos que vocês podem ser membros E que também agora a gente tem um canal no Discord Todos os links estão aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá galera, vocês estão vendo aqui na tela que a gente está com tudo A gente está com Janembas, estamos com o meu Google Docs aqui Com os cálculos todos pra gente fazer Então a gente vai olhar linha por linha Vamos colocar aqui na tabela e vamos ver no final Quem dá mais dano, vamos discutir aí as habilidades deles Pra gente aí ter aí pelo menos uma ideia De qual deles aí realmente é melhor, tá bom? Lembrando que, claro, cada um deles vai ter um pouquinho de habilidades diferentes Então isso também tem que entrar na balança, tá? Pra gente analisar e saber qual que é o melhor Eles também estão em tipos diferentes Então vai ter momentos diferentes em que você vai usar eles, né? Se é um time todo da cor vermelha Você vai usar aí, claro, o Super Janemba Strength Strength, a mesma coisa com o Int Mas de modo geral, galera Eles têm as mesmas Link Skills e as mesmas categorias, tá bom? Então isso não muda nem um pouco O que vai mudar realmente são alguns detalhes nas habilidades deles, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então De cima pra baixo aqui O Super Janemba Int Ele dá aí 90% pra todos os personagens Int HP, ataque, defesa e também aqui mais 3 Já o Super Janemba Strength Ele já vai um pouquinho além Ele dá 130% pra Extreme Strength Então ele é o líder mono, né? De Extreme Strength Mas também, galera Recebeu aí 90% pra os personagens Super Strength Então ele também pode ser um líder pra galera dos heróis aí Enquanto que o Janemba faz pra todo mundo Mas é só 90%, tá legal? Então essa diferença de 40% entre um e outro Faz uma bela diferença, galera, no cálculo Faz bastante coisa, tá bom? E aí, Super Ataque Causa dano imenso O outro também causa dano imenso Mas um deles reduz apenas a defesa em 50% por 3 turnos A defesa do adversário E o Strength diminui a defesa por 3 turnos Mas em 80% Então, se a gente parasse por aqui Não só em relação a Leader Skill Como em relação a Super Ataque O Janemba Strength é muito melhor Tá legal? Ele dá um maior debuff Tem uma melhor Leader Skill Se a gente parar por aqui A gente já sabe a resposta Mas na passiva, o personagem Inti recebe 70% pra ataque e defesa E o Strength recebe 100% De novo, vantagem aí pro Strength Eles também ativam aí a defesa Durante todos os ataques Isso significa o que, galera? Significa que se vocês estiverem recebendo um dano Por exemplo, no caso do Inti aqui Um dano de um personagem Physical Geralmente vocês receberiam um dano muito maior Porque é um dano efetivo, tá? Mas como você tá com o Guard Activated Você tá com essa defesa ativa Você vai levar esse dano como se você tivesse aí Um bônus de defesa, tá? Como se você tivesse levando um ataque De um personagem Tech, por exemplo Então todos os ataques que você receber São considerados como se eles fossem Tech Tá? Então você vai receber uma vantagem na defesa E o adversário vai ter uma desvantagem no ataque Basicamente isso Então, personagens que tem a defesa ativa Eles são praticamente tanques, tá? Tem vários outros personagens que tem essa defesa ativa Um dos exemplos recentes é O Ultimate Gohan O Tech Que também tem essa defesa ativa E cara, ele já começa o turno dele com Tancando Tancando basicamente todos os ataques Tá legal? Então os dois tem isso Isso não muda O que muda é a forma como tá escrito, tá pessoal? Mas não se preocupem É praticamente a mesma coisa aqui Só muda realmente as palavras, tá? E aí ó Chance média da evasiva 30% Por um turno E também um adicional de 40% Por quatro turnos Quando a defesa tá ativada Simples galera Assim que você receber o primeiro dano Ou dar a evasiva do primeiro dano Você vai ter aí Esse boost de 40% Por quatro turnos Depois de quatro turnos Esse ataque volta a zero Esse buff desaparece E aí quando você ativar de novo Dura mais quatro turnos Não é que isso acumula Tá? É só uma vez Durante quatro turnos Já Pro Janemba Strength Ele na real Ele tem aqueles mesmos 30% de chance de evasiva E ele aumenta Em mais 10% Essa evasiva Pra cada ataque Que ele Conseguiu escapar Naquele mesmo turno Tá bom? Então O Janemba Strength É um cara que tem mais probabilidade No geral De não levar dano Já o Janemba Int É um cara que Só vai ter 30% de chance De dar evasiva Mas Ele vai receber esse buff de 40% Esse buff de 40% Pessoal O cálculo dele É feito separadamente Então você não vai somar 40% com 70 Tá? A gente já vai ver no cálculo Daqui a pouco Então Se vocês descerem aqui Vocês vão ver que na real O adicional dele Aumenta em 138% O ataque dele O que é mais Do que a passiva Do Extreme Strength Será que isso significa Que o Int É mais forte Que o Strength Não sei A gente vai ver Daqui a pouco Tá legal? Mas em termos de evasiva E de habilidades No geral A gente já tá vendo Que o Super Janemba Strength Leva uma vantagem Bem considerável Tá? E aí como eu já falei Link Skills e categorias Mesma coisa A gente nem precisa analisar Quando a gente for fazer o cálculo Que vai ser agora A gente vai analisar esses caras Como se eles estivessem Com todas as Link Skills No nível 10 Com o melhor parceiro possível Tá bom? No caso O parceiro vai ser O outro Super Janemba Que veio aí De uma transformação Do Janemba Original Tá legal? Porque se a gente olhar aqui Todos os Janembas que existem A gente tem aqui Esse Janemba Tech Que eu já analisei Inclusive Vou deixar no card Aqui em cima Analisei essa semana Como ele vem de uma transformação Do Janemba Normal Eu não contei aqui Nesse vídeo de Versus Porque na real Você pode usar os dois No mesmo time Porque ele vem de uma transformação E o fato dele Vir de uma transformação Faz com que demore mais Para você ter esse cara Então eu não achei Que seria justo Comparar esse cara Com esses dois Janemba Easy A Tá legal? Mas eu vou considerar ele Como o parceiro Desses dois Janembas Porque eles todos Dividem as mesmas Link Skills Então vai ser muito legal Ver o ataque máximo Que esses caras Podem receber O dano máximo Que esses caras Podem dar No geral Tá bom? Então vamos para o cálculo Agora E vamos já analisar Esses dois caras juntos Então para pegar os stats A gente tem que descer um pouco Porque os stats São maiores agora Por causa do Easy A Então o Janemba Int Tem um ataque aí De 18.685 De novo Eu estou analisando Os caras Rainbow Star Como se estivessem Esses caras todos 100% Já o ataque Do Janemba Strength É de 19.042 Tá? Esses números quebrados São meio bizarros Eu acho No Dokkan Mas tudo bem Líderes Vamos considerar Que os dois estão Em times com líderes De 170% de ataque Então 170 mais 170 A soma dos líderes É de 340% Passiva Então como a gente Acabou de ver O Janemba Não tem 70 mais 40% Na real Ele tem um total De 138% Na passiva dele 138 né Não 1385 E o outro Janemba Tem 100% Tá legal? Links De ataque Agora a gente tem que ver Bom Se os dois são iguais O que eles vão receber No nível 10 Das Link Skills Então ó Big Bad Bosses 25% de ataque Aqui isso aumenta a defesa Metamorfose Mais 10% Então 35% Brutal Beatdown Mais 15% Então 50% Nightmare Mais 15% 65% Mais 20% 85% Com o Fierce Battle Então tá aí ó O Link que esses caras Vão receber no máximo É de 85% De buff em ataque Galera Isso é Isso é bastante coisa Isso é muita coisa Ok Mas Na comparação Isso não vai fazer Diferença nenhuma Porque no fim Eles vão ter O mesmo boost Tá Key Multiplier O Key Multiplier Do Janemba É apenas 140% Pro Int Já pro Strength A gente tem 150% Se tem dúvida Tá aqui Tá descrito No próprio Wiki Vocês podem ver Isso aqui é muito importante Pro cálculo Porque basicamente Todos esses boosts Até agora Vão ainda ser multiplicados Por 1.4 Ou 1.5 Tá bom No cálculo Por isso que isso é importante Então a gente vê Que o Janemba Strength Tá recebendo uma vantagem aqui Mas O Int Recebeu uma passiva maior De ataque Então vamos ver Como é que isso vai ficar No final Eles recebem boost No ataque Não Não recebem 0% Pro super ataque Mesma coisa Pro Stack Attack Eles não tem Stack Attack E aí no SA Multiplier A gente tem que ir Naquela tabelinha Bonitinha Essa tabelinha De SA Multipliers E os dois personagens Por serinhas EA Vão chegar no super ataque No nível 15 E os dois Dão dano imenso Então a gente tá olhando Pra esse valor Aqui ó 630% Tá bom Então 630% Basicamente você tá multiplicando O seu dano Em 7 E aqui tá Aqui tá finalmente Já o cálculo Automático Que eu coloquei já Bonitinho Janemba Int 3.500.000 de dano Janemba Strength 3.200.000 Feito todo esse cálculo O fato desse cara Receber aqui ó 38% a mais Na multiplicação do cálculo Faz com que ele seja Mais forte Que o Strength Tá Por muito pouco Galera A gente tá falando aí De 300.000.000 de dano Não é muita coisa Então Se você quer maximizar O dano Potencial O Janemba Int É melhor Porém Eu já fiz o cálculo Pra vocês Da defesa Eu já fiz esse cálculo É bem fácil de fazer Galera Você multiplica a defesa Por um mais A passiva E depois um mais Qualquer outra coisa Eu não considerei aqui As Link Skills Porque de novo Elas são as mesmas Eu só queria realmente ver A diferença entre os dois E O Janemba Strength Tem uma defesa Superior ao Int Tá bom Então O Janemba Strength É quase igual em força Que o Int Tem mais defesa Tem mais chance De dar evasiva Tem uma Leader Skill Melhor Dá maior debuff Então no fim O que que é melhor Pra um Janemba É ter um pouquinho Mais de dano Ou ter mais habilidades Então apesar de No papel O Int Ser superior em dano Eu ainda acho Que o Strength Seja melhor Ele vai ser mais útil Pra você No geral Tanto pra você usar ele Em times Strength Como Leader Tá legal Inclusive Leader De personagens Super Strength também Por que não Mas também Esse ganho aqui De 10% de evasiva Mesmo que seja No mesmo turno Pode as vezes Representar muita coisa Pra você galera Imagina se você tá Num evento Num Extreme Super Battle Road Por exemplo Você coloca ele ali Pra levar um monte de dano Dá evasiva Dá evasiva Dá evasiva É uma coisa que Aumenta muito rápido Porque 10% Isso aqui não tem limite Então se ele levar Vários danos E conseguir dar uma evasiva Em cada um desses danos Ele vai simplesmente Não levar mais dano Durante aquele turno Tá legal Então isso é bem interessante Eu vou fazer o ZA Do meu Janemba agora Não sei se vai ser em live Ou não Fica ligado aqui No meu canal Mas depois De eu fazer Essa live De eu finalmente Conseguir o ZA dele Eu quero muito Testar esse cara Em algum evento Mais difícil Pra ver Realmente O quanto que esse cara Pode dar De evasiva E é isso galera Isso aqui foi um versus rápido Porque são dois personagens Muito fáceis de entender Eles são simples Não tem habilidade ativa Não tem nada Mas assim Dano não é tudo Pessoal Eu acho que Se a gente pudesse Coroar um Super Janemba Acho que a gente agora Teria um novo rei Que é o Super Janemba Strength Porém Como vocês viram Na minha análise Do Janemba Tech Quando ele se transforma Se ele conseguir Todo o potencial máximo dele O dano que o Janemba Tech Pode dar É de mais de 4 milhões Então Em termos de dano O Tech ainda leva vantagem Mas eu acho que Entre dois Super Janembas aqui O Extreme Strength É melhor Tá bom Então Comenta aqui embaixo Me fala se você tem os dois Qual deles você prefere Se vocês concordam Não concordam comigo Quero muito saber E se vocês tem qualquer dúvida Galera Sobre tudo que eu falei aqui Vocês podem escrever nos comentários Alguém vai te ajudar Ou você pode ir lá no Discord E pedir ajuda De alguém Tem bastante gente já lá Conversando Tá muito legal de ver Então eu vou deixar tudo aqui Na descrição Pra vocês Tá legal? A gente se inventa na próxima Valeu! Tchau! Tchau! Amém.